De volta e a gente vai voltar a falar de um caso revoltante lá em Cariacico. Uma mãe, gente, é suspeita de queimar a própria filha, é isso mesmo. Agora a gente vai acompanhar a reportagem de Suelen Araújo. Balança. A foto não é nítida, mas segundo este conselheiro tutelar, o ferimento foi provocado na palma da mão de uma criança de apenas 6 anos de idade. A suspeita do crime é a mãe da menina. O conselheiro recebeu uma denúncia do disco 81, onde dizia que uma criança de 6 anos, ela estava com a mão queimada por agressão da sua genitora. Durante a conversa com os conselheiros, a criança revelou o motivo da agressão. A criança disse que foi porque ela foi pegar comida no armário. O crime foi descoberto na noite de ontem, mas teria acontecido na última quinta-feira, dentro da casa onde a menor vivia com a mãe e os irmãos do bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Nesta terça-feira, nós encontramos a mãe da menina agredida. A mulher chorou e disse estar arrependida. Quero minha filha perto de mim. Quero muito minha filha. Aos 36 anos de idade, a mulher tem 11 filhos, todos criados sem a presença paterna e com muitas dificuldades financeiras. Me viram para sustentar eles, não deixam faltar nada dentro de casa. Nem o café, nem o almoço, nem a janta, nem o lanche. Não deixam faltar nada para eles dentro de casa. Então, para mim, está sendo difícil eu ter perdido a minha filha. Muito difícil. A menina vai continuar, por enquanto, na casa da avó. Já a mãe dela vai receber atendimento de uma equipe psicossocial do município de Cariacica. A violência infantil é um crime muitas vezes silencioso, cometido por quem deveria amar, zelar e proteger. Está gritante nos últimos anos, esse ano, os casos de agressões, casos de abuso sexual contra a criança. E graças à denúncia feita pelo 181, que nós chegamos a essa criança. Então, assim, dá importância da população estar denunciando nos canais de denúncia. Disque 181, Disque 100. Enquanto a situação não é resolvida definitivamente, vizinhos da mulher e da criança pedem que a investigação do caso seja rigorosa e justa.